Música Em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se porte ilegal de arma de uso permitido é crime de mera conduta e perigo abstrato. A terceira sessão do STJ afetou um recurso especial de relatoria do ministro Messode Azulay Neto para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos da controvérsia cadastrada como tema 1256 para definir a natureza do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826, de 2003, como de mera conduta e de perigo abstrato. O colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos com a mesma questão jurídica, tendo em vista que já há posição pacífica nas turmas do STJ, no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato. O ministro Messode Azulay apontou que, de acordo com a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, o STJ tem pelo menos 13 acórdons e 261 decisões monocráticas sobre o assunto. Ainda segundo o relator, apesar da orientação pacífica no STJ, o tema ainda é controvertido nas instâncias de origem.